E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu e o Bebeco vamos mostrar aqui pra vocês. Hoje eu e o Bebeco iremos mostrar pra vocês esse tripeque aqui de Sol e Lua, Sombras Ardentes. Que vem em três boosters, né? Mais uma cartinha brilhante e olha que bonita essa arte aqui atrás do Ho-Oh, né? Bom, eu vou abrir aqui e vamos ver qual será que vai ser o pacotinho que o Bebeco vai escolher. Qual que vai ser o meu que eu vou escolher e um dos inscritos. Depois a gente vê quem vai tirar o melhor pacotinho, hein? O que você acha dessa ideia, Bebeco? Eu vou escolher o de trás ali. Você vai escolher o de trás? Sim. Tá bom, eu deixo você escolher o primeiro. O de trás é o mais misterioso. Xiii, será mesmo? É porque eles tem o segundo do jogo. Mas todos tem, não tem? Não. Bom, tá aqui os três boosters e nós temos também a cartinha do Mial de Alola, né? Caramba, deixa eu... Sempre eu colo no meio, do meio. Olha aqui, ó, o Mial de Alola. Ele é foil, né? Bem bacana também, tem aquele ataque que não precisa de energia, né? Pra atacar. Uma cartinha promo aí. Bem legal. É, vamos deixar aqui o Ho-Oh. Eu escolhi o do meio. Pra dar uma cara bacana aí pro vídeo. Qual que você escolheu, Bebeco? Do meio. Você quer esse aqui? Eu fiz o do Nite. Eu vou ficar com o do Ho-Oh, então. E esse aqui vai ser... Esse é o do Mial? O Ho-Oh é o passarão ali, Bebeco. Esse é o passarão? É, Bebeco. Não, é esse daqui que eu falei. Não, Bebeco. Deixa aí, meu. Esse é o do Mial? Esse aqui, ó, é o dos inscritos. Vamos abrir o primeiro deles, então. Pra gente ver quem que vai tirar as cartas mais legais. As cartas... Eu, você ou os inscritos. Vamos lá, Bebeco. Então, temos aqui um Duskull, um Morelu... Ó, nem tirei o código aqui, ó. Tô até esquecendo. Um Morelu, um Caterpie. Ah, tá bem bonitinho a arte do Caterpie aqui. Uma corda de fuga. Corta. Olha, adiante e foil, né? Agora a última carta. Bem bonito. E a última é energia de água. Caramba, ainda havia energia nesses pacotinhos. Tá bom, esse aqui foi o primeiro. Calma, Bebeco. Calma. E a hora do meio. Agora o do bebê cão. Vamos ver o que eu escolhi. Eu acho que a do meio, porque o último vídeo das cartas do Pokémon do Neto veio. A cartinha mais legal dessa aqui, ó, foi a de Anse. Não é? E também veio um Caterpie bem bonitinho. Não é, né? Então, vamos deixar aqui. O que que foi, ó? No último episódio do Neto, dessas cartinhas aqui, ele conseguiu um Dourado. Ah, foi o Espion. Eu tirei um Espion GX, né? Na box do Jorot. Fiquido. Calma, Bebeco. Fiquido. Ó, o seu pacote veio um Tangela, um Hauts, fadinha aí, um Inkai. Olha, vitória. Cure 50 pontos de dano de cada um dos seus Pokémon que tiver energia de água ligada a ele. Olha só, né? É um apoiador... Viu aqui, dá sorte. Boa até, só não faço ideia de quem seja, né? Olha o Tangrowth, você tirou o Tangela e o Tangrowth no mesmo pacotinho. E, 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 energia de fada. Eu vi, eu tirei bom. É, Bebeco, você tirou duas cartinhas bacanas aí, mais ou menos, né? O apoiadorzinho acho que foi mais legal, né? Então, agora tá na hora da última misteriosa, né? Ó, por enquanto, eu acho que você tá empatado ali com os inscritos, hein? Sim, eu tô empatado. Vamos ver agora, ó. Vai lá, Rô. Desejo e sorte. Será que encaixa aqui? Olha lá, olha lá. Olha lá, Bebeco. Encaixa mesmo. É o mesmo Rôô. É o Rôô. Ele tá na mesma posição daquele. Nossa, olha isso, Bebeco. Eu tenho um Marill de... De Minecraft. Não, que Minecraft? Ele é de... É de lã, né? Costurado, sei lá. Olha que bonitinho, mano. Bom, nós temos aqui um Marill, um Raiorne, um Sand, Guest, um Seviper... Oh, nem esqueci de tirar o código de novo, Bebeco. Eu tô... Tô ficando velho. Eu não lembro mais de tirar o código. Seviper, uma super recolhida e... A última carta de hoje, Bebeco, é... Olha um Horse Reverse Foil. Deixa eu ver aqui. Ih, eu não tirei muitas cartas boas, não, hein, Bebeco. Eu acho que essas duas aqui foram as mais legais. É, e também teve um Miauzinho, né? Acho que deu um empate geral, hein, Bebeco. O que você acha? Eu acho que tem um... Nós três, né, na verdade, né? É verdade. Todo mundo empatou. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Olha, pra dormir, onde você comprou, quando você pagou, ó. Foi eu que comprei aqui nessa loja Bmart. Tava R$ 9,99. Foi até por isso que eu comprei esse Tripec aí, né? E é isso aí, pessoal. Se vocês curtem vídeo de... Cards de Pokémon, tem aqui a playlist e o último episódio, que é onde eu tirei o Aspion GX. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e... Falou! Até mais! Tchau! 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 Obrigado.